No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9, é dito que Deus fez o Jardim, bonito, o Jardim do Éden, e inseriu duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sobre esta última árvore nós já fizemos um comentário. Se você tiver dúvida, clica aqui no card, aqui em cima, e você será direcionado para este vídeo. Hoje nós falaremos sobre esta árvore, a árvore da vida. Vem comigo e bora lá comentar algo sobre este tema. Olá, paz e bem, eu sou o Frei Rogério Goldoni e você está no canal da VAR, um canal cuja missão é facilitar a compreensão da Sagrada Escritura. Se ainda não se inscreveu, aqui embaixo, clica aí rapidinho e se inscreva no nosso canal. E não esqueça de deixar aquele like se você gostar desta nossa prosa. A pergunta do dia é, e a árvore da vida, que aparece no capítulo 2, versículo 9 do livro do Gênesis e no capítulo 3, versículo 22. Bem, esta árvore da vida, ela é um símbolo da imortalidade. Beleza, sabendo disso, fica mais fácil a gente entender, então, o contexto todo do capítulo 3, versículo 20 em diante. Lá no capítulo 3, versículo 21, é dito que Deus fez roupas de pele para o homem e a mulher e os vestiu. Um bonito sinal, um sinal conciliatório. Mostra o quê? Bom, Deus não abandonou o ser humano, apesar da burrice que eles fizeram de fugir de Deus, não é? E depois, capítulo 3, versículo 22, é dito o seguinte, que Deus diz assim, bom, já que o ser humano é comum de nós, né? É versado no bem e no mal. O que é que eu vou fazer? Vou arrancá-lo lá desse jardim e não vou deixar que ele coma da árvore da vida. Olha que interessante o texto. Então, a árvore da vida não está ligada à ideia da queda do ser humano no livro do Gênesis. Bem, pelo contrário, o texto aqui mostra toda a preocupação de Deus em relação ao ser humano, como se ele dissesse assim, caramba, agora se eu deixar esse ser humano comer dessa árvore também, da árvore da imortalidade, ele vai viver eternamente na maldade. O que é que eu vou fazer? Vou tirá-lo do jardim e vou encher de querubim, de guardas, né? Para proteger essa árvore de tal modo que ele não coma desta árvore. Há quem diga que esta ação de Deus de tirar o ser humano do jardim e proteger esta árvore revelaria, sim, uma malvadeza da parte de Deus, mas não é. O contexto todo nos ajuda a perceber que Deus está preocupadíssimo com o ser humano, por isso ele protege esta árvore. Não é à toa que lá no livro do Apocalipse reaparece a árvore da vida. Você pode pegar no capítulo 2, versículo 7, por exemplo, do livro do Apocalipse, reaparece a árvore da vida. E como que ela reaparece? Ela reaparece como um prêmio dado ao vencedor. Que vencedor? Como diz o capítulo 2, versículo 5 do livro do Apocalipse, recorda depois de onde caíste, converte-te e retoma a tua conduta, ou seja, aquele que fosse capaz de, nessa comunidade de Éfeso, recuperar o primeiro amor, como é dito no versículo 4, Deus promete o seguinte, esse vai poder comer da árvore da vida, da árvore da imortalidade. E esta árvore reaparece no capítulo 22, versículo 2 e também no versículo 14 do Apocalipse e você pode conferir aí na tua Bíblia. De modo geral, a árvore da vida é o símbolo da imortalidade. Bonito esse contexto todo no livro do Gênesis, porque mostra a preocupação que Deus sempre tem com o ser humano. Deus não quer que o ser humano se perca, mas ele quer sempre proteger e oferece a imortalidade para o ser humano. Que a gente seja capaz de acreditar nisso e rezar muito toda essa dimensão. E eu espero que Deus sempre te abençoe, que a palavra do Senhor ilumine os teus caminhos e todas as tuas escolhas. Paz e bem. Tchau. 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 Tchau.